Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora pro Bom Dia Análises. Já saiu o Bom Dia Notícias, bem quente inclusive, e mais quente ainda, o Bom Dia de Membros, exclusivo aí com o Bizus para o dia de hoje ali, sobre um giro em cima das ações aí que a gente falou no Bom Dia Notícias. Dá uma olhada lá, se você não é membro do canal, é só você apertar o botão Seja Membro aqui abaixo do vídeo, você prestigiu o canal e vem ser membro do Amor ao Dinheiro por menos de 20 reais por mês, e esse menos de 1 real por dia é muito barato. Então vem ser membro do canal, além do prestígio, é muito conteúdo exclusivo e ainda hoje teremos carteira de membros, ainda temos aí o Bom Dia de Cripto daqui a pouco. Esse aqui é o Bom Dia Análises, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Pai Peter, entre no Telegram, depois da vinheta a gente começa. Partiu! Bora lá então, Oi BR3 na tela, infelizmente, eu vou até atualizar aqui para vocês verem, não temos os aluguéis do dia 3, muito menos lá na Investmax, não saíram os aluguéis nem do dia 1 ainda, tá bom? Então vamos dar o giro aqui sem sabermos os aluguéis do dia 3, tá? Só tem aluguel do dia 2 aqui para hoje, a gente já viu, né? Teve um acréscimo de alugadas e quando a gente vem aqui para a nossa querida açãozinha, nós fechamos ali a sexta-feira no 1,80, peraí, volta aqui, ô safado, volta aqui, aí muito bem, aí 1,80 não, 0,84, se fosse 1,80 estava ótimo, tá bom? 0,84 ali, mais uma semaninha de queda, uma semana que nós tocamos ali oficialmente no 0,81, tá bom? Ou seja, uma região de suporte ali que vai até o 0,74, oizinha ali no fundo do poço, excelente para a ponta compradora, para quem acredita no case aí da oi, ou seja, no final da recuperação judicial e numa explosãozinha de cotação, tá bom? Deixou uma indecisão na quinta, mais uma indecisão ali na sexta-feira, com um centavo a menos ali no caso, de 0,85 para 0,84, não deixa de ser uma indecisão, abriu e fechou no mesmo ponto, oscilou para lá e para cá, oizinha ali bem baratinha, para quem acredita no case, é ponta comprador, hein? Tranquilamente, a LTBzinha a ser rompida, tá chegando, hein? Na minha opinião, tá chegando o dia da reversão do movimento da oi aqui, quando a gente olha o gráfico mensal, então nem se fala, né? Gráfico mensalzinho ali, cheio de queda, do que estica, corrige, final da recuperação judicial já tem data, vou nem falar mais nada, tá bom? Compra quem quer, fica de fora quem quer. IRB deu uma pancadinha, tinha redução de aluguês ali na quinta-feira, na sexta-feira não temos, mas deu uma pancadinha de queda na sexta, hein? Mercadinha em alta sexta-feira, oi, IRB caindo um pouquinho, 1,65% ali de queda, 72,22 milhões ali de volume, no gráfico semanal ainda ficou positivo entre semanas, é claro, mas no intrasemanal fechou negativo, abriu no 4,20, fechou no 4,18, tá bom? Um padrão de reversão, IRBzinha, LTBzinha a ser tocada, 5,33 é logo aí, IRBzinha muito barato, um ativo aí que tá em transição, ano que vem tem o crescimento da empresa, é o que dizem os próprios executivos da empresa, é claro, e aí foco no longo prazo, o gráfico semanal é ponta compradora, pelo menos pra um repique aqui no 4,70, tá bom? Depois ali no 5,33, o longo prazo é bem longo pra IRB, exercite a sua paciência, se o gráfico começar, até deixou uma reversão em novembro, mas não começamos um dezembro muito feliz para IRB, tá bom? Não tem segredo, vamos acompanhando o case, por enquanto a ação aí, desde janeiro desse ano, bem morta do volume aí, depois daquela loucura de short squeeze ali que afastou os grandes players do papel, perderam interesse total, IRB e Oi bem estagnados aí, volume sempre muito baixo, tá? Magalu, no 6,76 ali na quinta-feira, na quinta-feira tinha redução de aluguéis, mas não temos aluguéis atualizados, Magalu ali subiu 4,29% ali na nossa querida... É, tá certo, na sexta-feira, tá? No gráfico semanal nós tivemos uma queda de 12,53%. Padrão de reversão igual via, apresentou também, inclusive já falamos de via lá no Bom Dia de Membros, se você não viu, tem interesse, dá uma olhada lá. Nossa querida Magalu chega muito perto de uns 6,25, tá bom? Um padrão de suporte ali no caso, na região de suporte da pandemia, tá bom? Então, na minha opinião, Magalu realmente tá pior que via. Nesse caso, você compra se você acredita que o case volta a subir. Dizem que está muito esticado ainda, tá? Quase 1 bi de volume, 4,29% de alta numa sexta-feira, tá bom? Eu ficaria longe desse papel se fosse você. Eu iria com as irmãs, Via 3 ou Amer 3, mas aí cada um, cada um. Talvez um 8,21 ainda busque, quem sabe um 11,87, Magalu, Amer 3, Via 3, C&A, Lojas Senna, Lojas Marisa, Carrefour, tudo aí vai ter que sofrer um pouquinho pra dar uma subidinha. Mas enfim, de olho no grande varejo, em principal, no caso, Magalu, tá bom? Se você tiver interesse, não aponta a compradora no gráfico diário, talvez ele busque o 8,21. Então, nesse caso, você pega um percentual bacana de alta. Mas imagino que quem está em Magalu, tá no longo prazo, tá com PM alto, vai ter que trabalhar a posição. E aí, nesse caso, você precisa da crença na empresa. Não tem jeito, tem que acreditar aí, tem que imaginar que a empresa volta a decolar. No gráfico mensal, pancadas absurdas de baixo. E voltamos pro preço da pandemia. De repente, esperar um toque no 6,25, faz sentido. Só não espere demais pra não perder o bonde, tá bom? Olha lá, nós temos aqui uma cirela, hein? No 13,9 na quinta, tinha redução de aluguéis também na nossa quinta-feira. Quando a gente olha a cirela aqui na sexta-feira, 7,41%. Deixa uma semana positiva, 2,40% é caro. 219 milhões de volume, gráfico semanal apontando e tocando lá no 15,18. E foi o toque da sexta-feira, ou seja, 15,18 foi a região de resistência da cirela. Peter, agora que subiu 7,41% na sexta, eu perdi o bonde. E no som do gráfico, olha o gráfico semanal. Não, né? Obviamente, ainda é extremamente barato esse papel. Óbvio que você perdeu o bonde no curto prazo. Afinal, se você tivesse comprado numa quarta-feira de fechamento, teria lucrado 13% em dois dias, tá bom? Mas ninguém tem bola de cristal. Lembre-se de comprar pro longo prazo e ainda dá tempo. Mas se você for entrar hoje, tem que entrar pro longo prazo. Pensando ali que vai romper o 15,18 e seguir sua jornada de alto, tá bom? Então, cirela, uma excelente escolha aí pra longo prazo no setor de construção e incorporação, se você acredita no ativo. A LTAzinha com toque de suporte, bonitinho. Tá excelente pra ponta compradora. Se você quiser ter a certeza mesmo, esperar o rompimento do 15,18 não vai te matar, tá bom? Mas eu, olhando cirela, já compraria pro longo prazo, tá? Nós temos aqui uma Rappi Vida no 11,02. Na quinta-feira ele tava bonitinho ali com redução de aluguéis e alta no ativo. E aí na sexta-feira nós temos aqui uma alta de 3,72%. Ou seja, altas sequenciais quinta e sexta-feira. Esperamos mais alta hoje. Seria interessante. No gráfico semanal, ainda uma semana negativa, mas ó, 1,97% apenas. Uma semaninha que chegou a bater ali o quê? 10, 11, 12% de queda. Martelinho bonitinho. No gráfico diário, força compradora linda, maravilhosa. Região de suporte vira região de resistência. Júri Rappi Vida, tá bom? Bem interessante pro longo prazo. A gente falou de Redditor aí no Bom Dia de Membros, caso você tenha interesse. LTBzinha a ser tocada. 13,91 vai ser a pedra no sapato da ponta compradora. Júri Rappi Vida, tá bom? Padrão de reversão no semanal. Se você acredita nisso, só lembre-se que você está entrando aí igual Cirela. Atrasado no curto prazo, tá bom? Mas o longo prazo está bem barato nesse ativo, em minha opinião. Não é recomendação de nada. Lembre-se. LocalWeb, com 1,74% na quinta-feira. Não foi tão feliz assim. E os aluguéis estavam bem ali em alta, né? 268, 282, 289. Mas as ações de tecnologia ali na sexta-feira deram uma acordada. Cadê? LocalWeb ali, 8,6%. Fechando acima do 12,60, tá? Nós temos uma LTBzinha a ser tocada. Tem o 16,10 a ser superado. No gráfico semanal nós temos 7,21% ali de queda. E essa região de acumulação do 12,60 ali foi testada na quinta-feira. Bem bonitinho, inclusive. É o 12,64 na quinta-feira. Na sexta-feira superada, tá bom? Então, de olho em LocalWeb. Pra ver se sustenta aí essa alta e volta a subir um pouquinho. De repente, um gráfico semanal buscando o 16,10, no caso. É o que a gente busca aqui com uma pancada de alta. Tá bom? Com ações de tecnologia bem baratinhas, hein? Tecnologia, shopping, varejo, grandes bancos. A B3 tá bem barata, hein? Abra um olho aí para uma LocalWeb. Na minha opinião, vale a pena aponta a compradora ou um trabalho de posição, tá? Cash 3 também se fala. Tá, ó. 2,61, hein? 2,61 na quinta-feira com redução de alugadas. Teve aquela excelente notícia do GMV Record lá. Eu sei porque eu estou acompanhando o Cash 3 com muita ênfase. Principalmente lá na área de membros do canal. Tá bom? No gráfico semanal fica positivo. 7,55% porque fechou lá no 3,42, superando uma região de resistência ali que foi o 13,38. Ele tentou superar o 13,24, superou, buscou lá o 13,38, fechou acima. Bom, foi um dia de gigantesca alta. Agora, não se assuste, Carlos tem uma correção hoje. Tá bom? Ó, 31% de alta. Excelente, né? Cash 3 é um ativo que se move com muita volatilidade mesmo. Entrou essa notícia do GMV. E bastante gente que não entende análise gráfica, né? Tinha lá gente comentando no grupo falando besteira, inclusive, tá? Não tem segredo, galera. Análise gráfica, ela rege tudo. Tá? Pode ver que ele vem com muito ímpeto, ele bate numa resistência. Ele supera a resistência e ele busca outra ali. E agora o teste dessa segunda-feira é ver se supera esse 13,38 e se mantém acima, tá bom? Quando a gente joga no gráfico de 5 minutos, ele já tá louco pra buscar esse 13,38, tá bom? Então não tem segredo. Análise gráfica realmente rege tudo. Aí vai de você saber interpretar, tá bom? Não quer dizer que notícia não impacta. Mas tem que entender que a análise gráfica, ela precifica tudo, inclusive as notícias, tá bom? Mas enfim, nossa Cash 3 é deixando um semanal gigantesco pra alta. Anima o peão isso daqui, hein? Só como eu falei, não se assuste caso venha uma correção antes de continuar subindo, tá bom? Cash 3, excelente pancada de alta. Pra quem tá rolando ativo, imagino que fique feliz, tá bom? Não tem segredo nenhum. Tem que ter foco no longo prazo, tá? Vale 13, nem se fala, 73,49, com preço médio lá no 70,14. Volume de 6,5 bilhões ali no caso. Tem uma quedinha na sexta-feira. Já falei de Vale 13 lá pros membros do canal, então vou deixar exclusivo pra eles. Se você quiser virar membro aqui do canal, vai assistir o canal e tem acesso a essa análise aí de Vale 13. Na minha opinião, bem baratinha ainda, mas o bizu mais quente tá lá na área de membros, tá? JBS S3 no 35,11 tinha alta ali na quinta-feira, mas se eu não me engano foi uma quedinha na sexta e os aluguéis aqui deram uma aumentada até a quinta-feira, pelo menos, tá bom? Ó, JBS S3, 4,84% de queda no gráfico diário. Toma cuidado que rompeu 34,25 e tá louco pra romper uma LTA. De olho nesse padrãozinho de rompimento aí de LTA, hein? Cuidado, hein? JBS ali batendo nessa LTA, é o que eu falei, cuidado pra comprar esses ativos aqui extremamente em alto, tá bom? E aí se confirmado o rompimento dessa LTA, eu imagino aqui uma busca pela região de suporte anterior, resistência no caso, depois do 34,25 e uma nova queda. De olho em JBS, todo cuidado do mundo nesse ativo. E aí, pra acabar, hein? Mar Frigzinha também tava em alta na quinta, também volta em queda na sexta, tá? Olha lá, 5,74%. Se você traçar uma LTA aqui também teremos uma queda e um rompimento. Essa aqui foi pancadinha de baixa no semanal, hein? Olha lá, 11,94%, deixou até gap de baixa, hein? Pancada em Mar Frigzinha. Volta pra uma região ali de suporte como resistência, no caso, né? Resistência e suporte. E aí, Mar Frigzinha aí, pancadinha de baixo. Como eu sempre falo, ó, vou dar um extra aqui pra você. Em JBS e Mar Frigzinha em queda forte. E a gente tem uma BIF3 em 1,41% de alta na sexta-feira. Tá bom? Semaninha também em queda, mas bem melhor do que uma JBS e uma Mar Frigzinha. Na minha opinião, BIF3 bem melhor, tá bom? Fica o biso pra vocês. Bom dia, notícias de membros no primeiro comentário. Dá uma olhada lá, vira em membro do canal. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Claro, me siga lá no Instagram, pai Peter, entre no Telegram. Daqui a pouco, bom dia, membros de cripto. Fazer um giro especial que hoje pede, hein? E aí, depois tem mais vídeo aí durante o dia. Amo vocês. Até o próximo vídeo.